Você falou da Júlia Zanatta, ela fez essa fala aqui e pra mim me espanta muito ouvir isso de uma mulher sobre essa questão aí do PL e dos abusadores. Olha o que ela falou na CNN. Vamos ver juntos. Não tem nada de PL do estuprador. Isso é uma mentira. Essas pessoas que estão divulgando isso aí querem aborto até nove meses, hein? Querem o assassinato de bebês assim como se fosse um maçol. De fake news a Júlia Zanatta e a extrema direita defendem. Aliás, são sempre contra criminalizar as fake news. Aliás, cometeu outra aqui. Júlia, eu tô grávida. Estou muito feliz com a minha gravidez. Estou muito feliz. Eu escolhi ser grávida e infelizmente não fui vítima de violência. Não tô numa situação desesperada no sentido de várias condicionantes da vida. Ninguém aqui defende o aborto até os nove meses e ao mesmo tempo que se defende, não nessa lei, mas na sociedade é tratar o tema do aborto como um tema de saúde pública e não como hipocrisia, como muitos fazem. Agora, nós não estamos debatendo a descriminalização do aborto, nós estamos debatendo a criminalização de vítimas do estupro, porque vocês botam no projeto viabilidade fetal em 22 semanas e pena de 20 anos, Júlia. É isso, né? Tem que colocar o debate no devido lugar, né, professor? Sim. Eu acho, assim, que talvez a gente pudesse aproveitar essa oportunidade em que eles levaram revés nessa tentativa de fazer o Brasil recuar por uma legislação pior que a do Afeganistão contra as mulheres, diga-se de passagem, a gente pudesse aproveitar essa oportunidade e tentar discutir a sério a questão do direito ao aborto, né? A gente tá num país em que a gente tem uma grande quantidade de mulheres sendo internadas em hospitais por causa do aborto em condições precárias, mulheres morrendo por causa disso. A gente tem crianças nascendo com problemas de formação por causa do uso não supervisionado por médicos dos remédios abortivos seguros, tá? A gente quer que isso continue em nome de quê? Certo? A gente tem as mulheres tendo uma cidadania incompleta porque se a mulher engravida ela deixa de ter autonomia sobre si própria e a autonomia sobre si próprio é a primeira condição para o acesso à cidadania, tá? Então a gente tem que fazer essa discussão a sério e não é uma discussão que a gente não possa vencer. Estão aí o exemplo do Uruguai, exemplo da Argentina, exemplo do México, tá? Portugal, um país extremamente religioso, a Itália, que tem a própria sede da Igreja Católica no seu território, a Espanha, um país muito religioso, a gente consegue avançar esse debate porque a sociedade é capaz de entender, inclusive porque o aborto não é uma coisa estranha à sociedade, né? Uma em cada cinco mulheres no Brasil já praticou um aborto, segundo as pesquisas. Não existe ninguém que não tenha no seu círculo próximo uma mulher que já se viu nas circunstâncias de ter que optar por isso. e não são assassinas, não são pessoas sem moral, não são pessoas incapacitadas de fazer suas escolhas. As mulheres são agentes morais plenos, é isso que tem que ser reconhecido. Agora, o que faz a extrema direita? Vai começar o Júlia Zanatta, inventa um monte de histórias, parece que existe assim uma perversidade, um gosto sádico, essa ideia de que abortaram até os nove meses, gente, que delírio. Isso é de quem não quer discutir com base na realidade, com base nas evidências. E lembrando que isso não tira de ninguém a possibilidade de obedecer aos princípios, aos dogmas de qual religião ou organização que for. A descriminalização do aborto não obriga ninguém a abortar, simplesmente dá a cada mulher o direito de decidir. É como aquela frase que, enfim, devia estar gravada, né? Acho que nas paredes do Congresso Nacional, a sua religião não pode limitar os direitos de outras pessoas. A sua religião cria limitações para você que escolhe segui-la. E cada um de nós tem essa possibilidade, felizmente, agora não para os outros. A gente tem que reforçar a laicidade do Estado. Eu acho que esse é o momento para travar esse debate. Eu acho que é um momento que mostra que a sociedade brasileira não é uma sociedade que não tem a capacidade de entender essas questões. Não é uma sociedade que não tem a capacidade de entender que a gente não pode colocar a vítima junto com o agressor. Não é uma sociedade que não tem a capacidade de entender que uma criança não pode ser mãe. Acho que a gente tem que apostar nisso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 3 7 8 Tchau.